e todo dia eu falo com vocês aqui no canal do YouTube galera me chama lá para vocês ganhar dinheiro garantido sem investir nada tá o pessoal nem investir então pessoal parou de apostar porque tá ganhando dinheiro garantido aí sem investir nada então me chama lá quem quiser ganhar dinheiro aí sem investir nada me chama lá meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo todos que participam eu vou atualizar aqui para vocês verem 298 mil de forma garantida aí sem vocês apostar para vocês que só leva rede aí vocês não precisa apostar a gente mesmo aposta para você e você ganha aí 10 20 mil aí por dia lembrando que todos que participou do último bolão aí ganhou 13.750 reais todos que participou ganhou 13.750 investiu 120 reais e ganhou mais de 13 mil aí então se você quiser ganhar aí também mais de 10 mil aí por dia entra aqui no meu grupo do telegram que todo dia tem bolão lá garantir tá você paga o bolão assim que sai o resultado você recebe seu pix aí então corre lá para você tá ganhando dinheiro aí garantido beleza se inscreva no canal desse like até a próxima tchau obrigado aí fui